você que ficou aí igual um trouxa jogou se fodeu porque eu avisei não me escutam tomaram no cu vamos continuar com a pauta aqui e agora vamos falar da nova campanha de futebol nova campanha que tem na Espanha como destaque o Rodri melhor do mundo veio o Rodri de graça veio o Rodri da duas semanas do melhor do mundo com essa nova campanha tem também o passo de partida que a gente pode colocar no meio o que os senhores acharam dessa nova campanha do e-futebol uma antes da DLC 4.2.0.5.6.40.99 o que vocês acharam aí fala aí Rafa cara eu achei assim primeiro mais do mesmo mais do mesmo acho que a Konami ela continua sem uma inovação sem trazer uma coisa diferente uma coisa que atraia o público com objetivos mais imersivos com cartas que a gente tenha um sentido um motivo lógico para lutar e disputá-las disputá-las correr atrás e aí no fim essa questão aí que ela colocou do pênalti é uma forma de homenagear a Espanha que a Espanha acreditou que é uma parceira não no caso como a França que a França é mais parceira ainda tem mais coisas mas de qualquer forma ela trouxe aí os jogadores espanhóis jogadores vindo e tudo então assim eu falo para vocês só mais do mesmo eu acho que a atualização mesmo que virá novidades essa 4.2.0 já tem uns rumores mas eu volto a repetir o humor tem que se confirmar para a gente poder falar para a gente poder falar sobre isso porque senão fica aquele se não vier e tudo mais então esse ponto no mais cara a gameplay eu estou achando a gameplay ainda mais automática ainda mais robótica e além do mais jogadores que a Konami deu principalmente com os jogadores cara absurdos aí eu sempre fico com essa dúvida cara a Konami está dentro de jogadores para a galera não gastar ou para a galera gastar e aí quando a gente for falar do passe ou se já puder eu já comi junto por exemplo o passe o passe você já tem um cara que nem o Chaumeni que é um baita de um jogador um volantaço zagueiro um jogador completo e aí não é pau zagueiro não é zagueiro mesmo e aí você tem zagueiro mesmo você ainda pode conseguir por exemplo colocar outras posições porque ele é jogador distinguido aí você ainda tem habilidades e aí você tem também a questão do é de jogadores que vieram cara e eu acho assim que a Konami ela fez o passe ela quer beitar o cara a comprar o passe só que ainda continua com aquele problema que a gente sempre falou não é porque ela colocou moedas e tal que eu vou aliviar e vou falar que ela acertou ela ainda continua errando porque ainda tem muito espaço vazio e esse espaço vazio ela poderia colocar treino de posição treino de habilidade token ela poderia encher o passe com isso mas e até mesmo a gente já falou uniformes esses aí que ela faz aí e tudo mas infelizmente a Konami é uma empresa que ela não ouve o seu consumidor faz as coisas do jeito dela e no fim o jogo toda semana a gente fica pô será que vai vir alguma novidade e não vem e o jogo fica assim então pra mim é uma campanha mais do mesmo campanha água de salsicha como diria o Fabio porque você não vai precisar fazer praticamente quase nada e vai ganhar uns quatro jogadores lá da Espanha e você Leozão o que você diz aí conta aí pra nós com a sua visão dessa semana é mais uma vez a Konami disponibilizando praticamente cinco jogadores da Espanha como ela fez com a França como ela fez com a Argentina duas vezes seguidas que ela deu a primeira vez por objetivo depois ela colocou cinco por ter sido campeões ela te dando três giros praticamente pra garantir mais dois giros com as moedas que ela mesmo mudava então tipo assim quem quisesse rodar mais os dois giros que sobrasse pra quiser pegar as cartas quem não tinha rodava quem já tinha não rodou pra não gastar as moedas mas basicamente é a mesma coisa o rodo você já ganha logo de cara os outros você vai fazendo objetivos você já vai liberando também e detalhe o Merino é a primeira carta especial do Merino acho que do Arsenal é a primeira dele especial ela já deu a primeira carta do Merino porque o Merino agora é jogador do Arsenal então basicamente quem tem o time do Arsenal quem não tinha o Merino agora já vai ter porque o Merino vem especial de presente na gameplay de novo são partidas que estão até rodando de boa mas tá com esse problema do desligamento ou até seu time entregando até hora que o zagueiro domina e para é sério você tá apertando o botão de quadrado pra seu controle tá quebrado o atacante do cara vem correndo leva a bola você tá tomando os goleiros continuam com aquele desligamento se você bater o time de meta com o goleiro tentar por exemplo quem gosta de armar contra-ataque rápido com o goleiro que rouba a bola na saída dos canteiros por exemplo cuidado porque se o goleiro vai até no big da grande área ele bate os canteiros fica lá desligado parado panguando tem hora que cai no pé do adversário o adversário pode chapar onde é que tá que é gol porque o gol tá aberto e tem hora que dificilmente o zagueiro de dentro do gol tira e isso não é de hoje que a gente vem reclamando não é de hoje que a gente vem reclamando essa questão do passe de partida fica perigoso de novo porque a empresa não tem um diálogo correto com a comunidade ela não fala que isso vai ser sempre assim eu acho que é só pela promoção dos 20 dias até o dia 20 que vai ser duas vezes vai ser essa semana e a semana que vem essa promoção então fica difícil de tu saber de novo a Konami ela não tem um diálogo o único diálogo que ela tem é pra pedir desculpa deu um B.O. lá no campeonato do Arsenal que tava caindo as partidas ela já falou que vai beneficiar todo mundo e mandar pedir desculpa que eu acho que ela vai mandar pra geral ela não sabe com quem que aconteceu porque aconteceu com alguns como é que ela vai saber com quem que aconteceu com quem não aconteceu ela vai mandar pra geral pedir desculpa deve ser 10 mil GP lá ou vai lá saber o que que é que ela vai mandar mas é mano então tipo assim de novo cara eu não vejo problema o jogo ter problema eu não vejo problema nisso cara é lógico a gente fica chateado mas se a empresa joga limpo cara você tá sabendo a empresa notificou lá no Twitter notificou no Instagram notificou em alguma coisa no próprio vídeo do canal deles do Youtube ou solta um videozinho ou uma mensagem até dentro do próprio Play também dentro do Play dentro dos consoles dentro do mobile dentro da caixa de entrada lá então fica difícil cara fica difícil de você dar um voto de confiança pra empresa tá ligado porque você quer você até quer dar um voto de confiança e falar pô mano pô vamos pegar leve vamos entender o lado da empresa pô a gente só vive entendendo o lado da empresa mas a empresa nunca entende o lado do Play pô do consumidor dela fica difícil cara fica difícil entendeu é um umas box legais que vem essa semana aí mas de novo né a gente fica se perguntando tanta box legal tanta carta legal mas pra que pra que pra jogar aí tá vindo os eventos mas ela ainda dá os de empréstimo mano nada conta pra galera aí que eu sei que a gente vai falar mas isso o cara foi novato mano desculpa mano tanto de carta que essa empresa vem dando aí tipo ao longo da atualização do 25 se você pegar o tanto de coisa que já foi dada cara as facilidades e mesmo assim a galera ainda usa carta de empréstimo que ela dá de novo o cara tá errado não é igual agora o pai de partida o pai de partida é a mesma coisa que antes até falava pô mano o cara vai lá fazer isso no gol de ouro não acha certo não acha certo é o caralho agora tipo assim a empresa não valoriza o player dela se o cara tem a oportunidade não é sacanagem não é trapace pra uma empresa que abriu o precedente tem que fazer mesmo faz aí 50 num dia faz aí 100 num dia e foda-se tá ligado se é ela mesmo que tá fazendo isso parece que ela faz de propósito mesmo pro cara consumir entendeu esse é meu ponto de vista né mano é e vejo com tristeza tá ligado porque é quanto mais você tenta acreditar no jogo né vem a empresa e te dá te joga esse balde de água fria aí na cabeça e bata o desânimo mano porque virou temporada já tá aquela tristeza tu vai jogar tu não consegue jogar é complicado complicado passar a bola pra tu ir pra nós ir pro tópico do dia ah o dezão foi mal eu quero cancelar o dezão porra caralho tá igual o Rafa caralho é então mano aí nessa semana né o passe de partida não precisa nem falar concordo com o que o Léo falou aí que nós não não sabemos como é que vai ser o próximo porque a empresa não se comunica mano de repente eu acredito que o próximo vai voltar igual era antes que esse passe aí ele é exclusivo dessa campanha de agora mano dessa nova season e depois vai voltar a ser o que era antes é a gameplay mano infelizmente os mesmos erros de sempre eu não sei qual a dificuldade que a Konami tá tendo em resolver o problema do goleiro mano isso tá desde o final do eFootball24 quando tu vai zerar pra frente o goleiro chuta e fica papo de 5 segundos ali parado onde você chutou mano se o cara mandar uma porrada do meio campo mano o cara vai fazer o gol chega a ser uma parada ridícula porque o goleiro chuta e fica lá panguando lá mano fica pensando na morte da bezerra tivemos aí também essa semana que nós vamos comentar aqui no cast não vou nem me alongar muito sobre o grande FIFA que muita gente se iludiu eu vi isso aqui no cast e na minha live também sou top 100 carai eu vou não a merda a merda era aquilo né mano caraca e agora vai fechou parceria com a FIFA agora vai mano a FIFA é só confederação mano a FIFA não pode fazer nada não não mas a FIFA vai cobrar depois a gente vai comentar mais sobre o assunto que a FIFA vai cobrar vai sim vai cobrar sim é gameplay em si mesma merda de sempre campanha como sempre jogador grátis e é aquilo a gente sempre fala assim é pô mano sem jogador grátis são bons para a galera que está começando agora sinceramente mano hoje dia 9 de novembro de 2024 será que tem muita gente começando no e-futebol agora mano sinceramente eu acho muito difícil talvez a conta 3 né a conta 10 a conta 15 agora jogador novo 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 que está abrindo sua primeira conta agora sinceramente eu acho difícil mano porque eu acho que quem joga esse jogo mano sofre com eles há anos que no caso são jogadores que nem nós que já estamos nesse jogo aí desde o lançamento outros vieram depois um ou outro concordo que até começa a jogar por agora mas 1% dos grandes 800 milhões de downloads começam por agora e ficam eu posso cravar aqui mano se a Konami fosse ver quantas de 800 milhões de downloads quantas contas jogaram no máximo 10 partidas ela ia ver que desses 800 milhões de downloads eu acho que 500 milhões aí não fez nem 10 partidas não se você olhar o número de pessoas que estavam na décima divisão pô é as contas estão tudo lá pô ninguém joga só criou a conta olha só e uma coisa que eu até pensei que era diferente mano e não é eu já estava já uns dois anos sem jogar uma partida online na minha conta secundária eu pensei quando eu voltar a jogar eu vou estar na nona na nona divisão eu estava na quinta chegou na segunda da última vez cheguei é porque ele conta a última vez que entrou pô mas já faz dois anos é a última vez que entrou é igual aconteceu comigo com o PC eu fiquei um tempo sem jogar quando eu voltei eu voltei na quinta aí pra tu ver eu pensava que quando eu fosse jogar online de novo eu ia estar na nona porque eu fiquei várias fases sem jogar sem tal quando eu fui ver eu estava na quinta então é pior ainda aquele número de décima e nona divisão é pior ainda ele se agrava mais eu pensei que minha conta secundária estava naquele meio de nona divisão ali você imagina quantas contas tem que chegaram na terceira chegaram na quarta chegaram na segunda chegaram na primeira e não jogam mais essas contas estão na terceira na quarta e na quinta agora aquelas contas que estão nona e décima tudo conta nova e aí você tem o global o global aí esse aí é ranking que está aí não o ranking que a gente mostra que aí é por console mas quando ele mostra lá a porcentagem de players é global é tudo é tudo é tudo tu vê que não tem nem 2% que estão nas três primeiras divisões dois jogadores geral geral é isso aí pra mim lamentável e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma